Governo Sedeu celebra o contrato com a empresa de produtos, caderneta, passaporte, tamba, preço, caderneta, caro. Vice-ministro Justiça José Edmundo Caetano reconhece problema menos caderneta, passaporte, Sedeu que irá solução. Governante não acrescenta. Ministério Justiça Sedeu que celebra o contrato com a companhia, tamba, preço, cada caderneta, passaporte, dólar americano, sanuro, recintolo. Né, até tem, se bana, ue, encerralou discussão com a companhia Sales, com o vice-mitra, com o de buca solução, no nê, ralais, produção, caderneta, passaporte. Claro que, se deu o contrato, tamba, bot, ni, a preço, ni, ma, ca, as, ni, estandard internacional, ni, 10 dólar barcaica. Agora, aí, né, nha, 3, 3,50 centavos, né, então, tem que arrefilar, ali, mas, é, espera, cada semana, não é, nita, vela, é solução, né, até. Antes de, diretor executivo ONG Luta Ramutu, José Alves da Costa Hatetim, Ministério Justiça, la irra seriedade, soluciona problema menos caderneta, passaporte, rode facilita cidadão, siranebe, ha, cara, trata, passaporte. Entretanto, o project manager, companhia vice-mitra, johanes, corta real hatetim, companhia, sedeu, que produz caderneta, passaporte, tamba, sedeu, que assina contrato, com o Ministério Justiça. João Aníbal, oladino, pacheco, ba, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL, ha, nenhang, botão, notificação. For comentário, Novahitutang, va, media, social, siraselek.